Olá, seja muito bem-vindo à Estância Santo Antônio, onde o criador Tiago Manfré faz um trabalho de criação de gado leiteiro diferenciado. Acompanhe a partir de agora. Ao meu lado, Tiago Manfré, criador de gado. Tiago, propriedade aqui é uma propriedade média, mas é possível a gente ver que dá sim para viver do leite. Dá para ter uma qualidade com uma qualidade de gado e uma qualidade de leite muito grande. Fala um pouquinho para a gente como é a criação de vocês. Sim, Carlos. A nossa propriedade aqui é uma propriedade pequena e nós hoje estamos tirando 1.100 litros por dia. Esse é um número muito bom, com tendência de aumentar e sem contar a qualidade. Dá para tirar um leite também muito saudável e quebrar os paradigmas que muita gente acaba falando do leite. E o leite é uma fonte de vitamina, uma fonte de proteína e é um alimento saudável. Hoje vocês trabalham com umas vacas bonitas, umas vacas P.O. holandesas, né? Queria que você falasse um pouquinho, vocês trabalham o melhoramento genético delas? Como que é o manejo deles aqui dentro do local de trabalho de vocês? Carlos, hoje a propriedade nossa é 100% FIV, né? Que é a fertilização in vitro. Hoje nós fizemos isso aí e nós fazemos os acasalamentos. Nós somos associados da associação do girolando, né? Nós estamos produzindo hoje o gado holandês P.O. e também o girolando. O girolando meio sangue, o girolando 3 quarto, o girolando 7 oitavo. Então nós estamos trabalhando em cima disso aí para também a gente poder vender genética para o Brasil todo. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho da parte embrionária que vocês trabalham. Estamos muito contentes com o resultado. Primeiras vezes deu 36, deu 40, agora já estamos com rendimento de 56% de pre-ex. Isso é um número muito bom e a tendência é cada vez mais aumentar. Nós estamos trabalhando com o embrião porque nós queremos vender o embrião para as pessoas. Porque o embrião é assim, você tem que pegar o seu melhor da sua propriedade. Porque você vai distribuir uma vaca que dá 50 litros de leite e colocar nas barrigas de aluguel que já estão produzindo e nas próprias novidas que já nasceram na propriedade. Estamos gostando muito, os rendimentos estão crescendo cada dia, cada protocolo que a gente faz está crescendo. E nós queremos vender também, né? Porque nós pegamos hoje uma vaca de 50 litros de leite, igual essa vaca aqui. Você faz um cruzamento de um touro que é A2-A2, Genoma, né? É um touro certificado pelas centrais, hoje as melhores centrais do Brasil. A filha dela vai nascer ruim? Uma vaca de 50 litros com um pai bom, com um touro bom, não vai dar ruim, né? Então, por isso que é o diferencial do FIVI e nós queremos vender os embriões para toda a região, para o Brasil inteiro. E crescer, nós queremos crescer. Eu acho que a gente pode ser pequeno, mas tem que pensar grande. Jago, você trabalhar com o campo, trabalhar com o animal, não é só negócio, não é só lucro, né? Existe o lado humano também, aquela coisa prazerosa, né? Então, fala um pouquinho dessa sua paixão e esse seu amor pela propriedade. É, hoje a propriedade de leite é uma empresa, né? Ela tem o seu faturamento, tem as despesas, né? Mas aqui nós vemos com outros olhos, né? Aqui começou com uma chacra, que hoje virou uma leiteiria. Mas também é onde a gente descarrega nossas energias, que a gente vem pra descansar um pouco. A gente aproveitar esse lado da natureza, né? Porque o tirar leite é uma paixão. Nós fazemos aqui todo mundo com amor. Eu acho que não tem coisa que paga isso, não tem prazer melhor. Hoje você pode conhecer um pouquinho da história do Tiago, né? Da criação, da propriedade, como que é feito o trabalho deles. E pra você que está acompanhando a Estou Prudente Live 2020, acompanhe mais um pouquinho dessa história. E pra você que está acompanhando a Estou Prudente Live 2020,